Olá, eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em ação contra plano de saúde. Se você está grávida e você não tem um plano de saúde, eu recomendo que você assista esse vídeo. Se você está grávida e não tem ainda um plano de saúde, a primeira coisa que você precisa saber é se você contratar agora um plano de saúde, provavelmente eles colocarão a você 300 dias de carência para a realização do parto. Significa dizer que se você já está grávida, você não conseguirá ter o bebê pelo plano de saúde. O plano de saúde não irá cobrir o seu parto. Contudo, há duas questões muito importantes que eu quero tratar aqui com vocês. A primeira delas é, se houver alguma intercorrência de urgência que torne o parto urgente, sim, neste caso, a carência é reduzida. E, portanto, numa situação como essa de urgência, o seu plano de saúde pode, sim, ter que pagar a você o seu parto por completo. A segunda grande vantagem de estar grávida e fazer um plano de saúde, mesmo no curso da gravidez, é você poderá incluir esta criança no seu plano de saúde dentro dos 30 primeiros dias de vida dela e permitir que ela não tenha qualquer carência no plano de saúde. Então, veja a grande vantagem. Claro, espero que corra tudo bem no seu parto, que você fique tranquila, que tudo corra tranquilo e que você tenha um bebê lindo e saudável. Mas, se tiver qualquer complicação no seu parto, um, seu plano de saúde está obrigado a pagar. Dois, se seu bebê nascer e precisa de qualquer atendimento médico, sim, o seu plano de saúde vai custear todo o atendimento da criança de forma completa e integral. Portanto, pense bem. Se você está tendo uma gestação muito complicada, por exemplo, é seu direito, sim, fazer um plano de saúde. E, claro, se ocorrer um parto de urgência e emergência, fazer isto pelo seu plano de saúde, porque, neste caso, lembre-se, a carência é reduzida. Se seu plano de saúde, numa situação como essa, recusar o custeio do seu parto ou recusar qualquer tratamento ao bebê que nasceu, você entra em contato com um advogado especialista em ação contra plano de saúde, porque é possível exigir direitos na justiça e garantir o seu tratamento de forma integral pelo plano de saúde. Você não pode ter limitação de cobertura. Um plano de saúde em situações de urgência ou emergência, ou para uma criança que é recém-nascida, que foi incluída no plano de saúde dentro dos 30 primeiros dias de vida, não pode ter carência. Portanto, procure sempre apoio de um advogado especialista em ação contra plano de saúde. Não confie no que seu plano de saúde diz e, por favor, muito menos confie no que diz a Agência Nacional de Saúde. Há centenas, milhares de casos, eu poderia dizer, onde mulheres conseguiram na justiça o direito de cobertura do parto e tratamentos para o recém-nascido. Portanto, procure um advogado especialista em contra plano de saúde e lute pelo seu direito. Espero ter te ajudado, boa gestação e até o próximo vídeo.